Pois bem pessoal aqui está a demonstração que o reddot ele também apresenta erro de paralaxe Então o que acontece? De acordo com o que você mexe na cabeça o ponto que era para estar fixo e o ponto iluminado ele vai também se deslocar em relação ao alto Então isso aí pode ocasionar os erros e a forma de resolver isso é muito simples Então vendo que o reddot também apresenta o mesmo erro que as lunetas mais simples vamos lá como resolver esse problema Alô pessoal aqui é novamente do Glam Paralaxe em reddot, como resolver? Bom, paralaxe ocorre também no reddot, não é só com as lunetas, mas isso se resolve de uma forma bem simples Se você não tem como investir em um reddot mais caro livre de paralaxe A única coisa que você tem que saber para se livrar disso é o seguinte, reddot não é luneta Apesar de você poder com ele fazer tiros de precisão semelhante a luneta Ele não foi desenvolvido para isso Então evite ficar fazendo a mesma coisa que você faz com a luneta utilizando o reddot De deitar a cabeça, se aproximar Você tem que ter um padrão Então, cabeça reta, colocou aqui e disparou Cabeça reta, colocou arma e disparou Cabeça reta, colocou arma e disparou Se você fizer isso, você não vai ter problema nenhum com o paralaxe do seu reddot Então, é isso aí, a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Façam o teste Valeu!